Agora eu cheguei nessa porra, sou É o shampoo, é o perré, DJ LC dos predinhos Terminei com a minha mulher, final de semana é cachorrada Vou fazer uma putaria, braba na minha casa Vou chamar as mais safadas, DJ LC dos predinhos Que vai tocar o bagulho todo Ela fuma da planta, nós dois ficamos loucos Ela senta com os dois, sobe o morro Chama as amiga, a minagem é na casa do bimimim Quero meter, quero fuder, com quatro piranha ela não afeta Quero meter, quero fuder, com quatro piranha ela não afeta Reclama, reclama pra que? A vida tá é boa Tô comendo xereca, igual troco de roupa Tô comendo xereca, igual troco de roupa Reclama pra que? A vida tá é boa Tô comendo xereca, igual troco de roupa Tô comendo xereca, igual troco de roupa No mesmo darem eu tô mandando O shampoo tá maladão Vai tacar piroca nas minas lá do cerrão 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 Quero meter, quero fuder, com quatro piranha ela não afeta Quero me pôr, quero fudê Enquanto o piranha ela não apê Enquanto o piranha ela não apê Enquanto o piranha ela não apê DJ ele cê dos predinho Agora as novinha me ela xereca Agora as novinha me ela xereca Agora as novinha me ela xereca Que bugu que Ai Gip, gip, bugu, gip